Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Olha, o peixe é a preferência no cardápio de muitos manauaras, mas nessa época do ano o preço do pescado está caro por causa do período do defeso, que começou em novembro do ano passado. Dependendo do local onde o consumidor vai comprar o peixe, o valor pode ser de até 150% mais caro. O centro do Jaraqui custa hoje para o feirante R$ 150. Do final de 2018 até agora aumentou 50%. Porque está na falta aí, está mais difícil pegar, o rio está cheio. E aí tem jeito, repassa para o consumidor. Exatamente. Desde novembro, o quilo de pelo menos 10 espécies aumentou por causa da piracema, o período de reprodução dos peixes. Os mais consumidos pelos amazonenses, como Tambaqui, Pacu e Matrinchã, estão na lista do defeso. O preço altera um pouco, né? Altera sempre um pouco devido à distância, ao frete. Toda essa situação contribui para o pescado aumentar, né? Mas quanto mais longe da orla for a feira, mais caro é o peixe. Na Feira do Produtor, na Zona Leste, sete Jaraquis saem por R$ 20. Na Manaus Moderna, pelo mesmo valor, o consumidor leva 10 unidades. Não sai tão caro, mas sai um pouco mais caro do que lá, né? Porque a gente precisa pagar fornecedor, precisa pagar funcionário, precisa pagar taxa de banca. Mas para o consumidor, nem sempre é vantagem ir ao centro comprar o pescado. Como eu moro aqui perto, sai mais barato que a questão de transporte. Mas o preço é equivalente, não muda muito, não. Preços mais caros mesmo, só com o pescado beneficiado, como nessa loja no Parque 10, na Zona Centro-Sul. São mais de 10 tipos de peixes congelados e em diversos cortes. Da aruanã filetada ao picadinho de tambaqui. Aqui, o quilo pode variar em até 150% se comparado com o pescado in natura, comprado nas feiras da cidade. Além de estar com valor agregado, nós temos aqui uma parceria com a qualidade. Nossos parceiros são devidamente certificados. São frigoríficos que seguem a regra básica, saúde em primeiro lugar. Mesmo com preços mais caros, o peixe continua a ser o prato principal do amazonense. E para muitos, como essa dona de casa, quanto mais fresco, melhor. Cerca de 50 toneladas de carga foram apreendidas pela alfândega da Receita Federal de Manaus durante uma fiscalização. O material foi avaliado em aproximadamente 828 mil reais e seria exportado para a China. Entre os objetos apreendidos estão centenas de hidrantes de cobre, mangueiras de incêndio, lápides de cemitério e moedas antigas. Além também do transporte de 28 toneladas de botija de gás sem autorização. O proprietário poderá ser autuado pelos crimes de receptação qualificada e transporte ilegal de produtos perigosos. Livrarias lotadas. Janeiro é o mês das compras do material escolar. Os preços variam, por isso é importante pesquisar para economizar. Essa dentista veio comprar o material escolar da filha Nicole, de 4 anos. Só que ela gastou cerca de 200 reais. Como todo ano eu sei que tem que fazer a compra, a gente já vai se planejando, deixando dinheirinho separado já para comprar tudo de uma vez. Já essa gestora de qualidade gastou em média 2.500 reais no material da Ana Clara, de 9 anos. Normalmente nos finais de ano a gente já vai guardando uma certa quantia e quando é de fato sai a lista de material e a gente tem tempo, a gente vem na loja para comprar ou à vista e dependendo do material já parcela. No geral, o reajuste no valor dos livros foi de 8% a 10%. Esse ajuste aconteceu em meados de setembro, outubro, até novembro. Ou seja, quem viu comprar em dezembro, comprou com preço de material dos livros, que o mesmo que vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, até ter outro reajuste lá para o segundo semestre. Nessa época, as vendas aumentam bastante. Tanto que essa livraria no centro de Manaus teve que contratar mais 70 funcionários. Os itens mais procurados são os lápis, borrachas, mochilas e os preços variam. Que pesquise no site do Procon é que há diferença de até 443% em alguns produtos. Então, pesquise por zonas, regiões da cidade, porque certamente ele pode encontrar preços mais baratos. Essa escola na zona centro-sul de Manaus oferece a facilidade para os pais em realizar a compra dos livros no próprio estabelecimento de ensino, podendo até parcelar. É uma maneira de trazer mais conforto e comodidade para os pais, visto que eles não precisam se deslocar até o centro da cidade para comprar esse material. A Rayane gastou pelo menos 200 reais no material escolar da pequena Sofia. Mas antes de tudo isso, ela pesquisou. Pesquisei bastante em duas livrarias e, assim, depois de muitas pesquisas, nós decidimos comprar na que estava mais em conta. A dica é correr para não deixar tudo para cima da hora. Ônibus velhos e sem condições de rodar. Essa é a realidade da frota do transporte coletivo que circula nas ruas de Manaus, segundo o Sindicato dos Rodoviários. A maioria está sem licenciamento desde 2013. Perigo para os motoristas e passageiros. Pelo menos 600 ônibus não deveriam mais estar rodando nas ruas de Manaus. É o que afirma o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Isso é um perigo para a sociedade. Já tivemos reuniões com o prefeito e o prefeito também já deu sinal, cobrou as empresas que esse ano tem que vir ônibus novo para substituir esses ônibus que aí estão. E a gente espera que realmente venha ônibus novo para a sociedade, para o Manaus Ara, ter mais tranquilidade e mais segurança no transporte. Nas ruas, nossa equipe encontrou ônibus com latarias amassadas, pneus carecas, bancos danificados e com painéis neste estado. Um perigo até mesmo para o motorista. A gente sabe se vai acontecer um acidente lá na frente com o pneu careca, motor aquecendo. Esse calor vem direto para cima do motorista e tem vários colegas nossos adoecendo devido a esses carros aquecendo, motor aquece tanto que quando bate quer que o motorista pague esse motor. Alguns ônibus estão rodando desde 2013 sem o licenciamento. Das nove empresas que operam na cidade, quatro estão com a frota comprometida, segundo o vice-presidente. São elas Global, Açaí, São Pedro e Líder. A população que necessita do transporte reclama. Todo dia a gente pega, no caso, esses expressos, a gente pega aqui no Terminal 5, quando chega ali pelo SESI, prega. O ônibus já não presta. Aí passa num buraco também, vai caindo tudo. Teve uma senhora que até caiu do banco uma vez por causa que já estava precário o banco. E foi justamente um ônibus sem licenciamento desde 2013 que atropelou e matou uma criança no bairro de Flores. Que situação, hein? A defesa do ex-governador Amazonino Mendes desistiu do processo que pedia a cassação no mandato do governador Wilson Lima por compra de votos no município de Nhamundá. A desistência do processo foi formalizada pela banca de advogados que defendia o ex-governador, integrada pelos especialistas Daniel Nogueira e Marcos Aurélio Schoi, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas. A banca informou que está renunciando à defesa de Amazonino Mendes por falta de pagamento de honorários. Preso no dia 7 de dezembro do ano passado, o deputado estadual eleito Saulo Viana falou pela primeira vez sobre as acusações de crime eleitoral. Em vídeo publicado numa rede social, Saulo diz que é perseguido, mas não fala sobre as acusações que pesam contra ele. Estou sendo perseguido, estou tentando tomar no tapetão o mandato que você me ajudou a conquistar. Hoje o sentimento que eu tenho é de injustiça, de indignação e de revolta. O nono deputado mais votado na eleição de outubro foi preso a pedido do Ministério Público Federal, suspeito de crimes eleitorais relacionados a um servidor da prefeitura cedido ao Tribunal Regional Eleitoral, identificado apenas como Wagner. A seguir, Campeonato Amazonense de Futebol começa em fevereiro e os times já se preparam para a competição. É já já, fique aí!